Eu intitulei essa mensagem, a sua promoção está na sua submissão Ai meu Deus, a sua promoção está na sua submissão Ah, já começou a me irritar fingindo que não é para você, meu irmão Eu vou falar para esse lado aqui para ver se tem alguém preparado para entender Aquilo que você quer que Deus faça, a promoção que você está esperando Aquilo que você está aguardando Deus elevar, Deus veio liberar para você que a tua promoção está na sua submissão É, não pode, Deus não pode abençoar quem está em rebelião Deus não pode abençoar quem não submete Deus não pode abençoar quem não entra na visão Aquilo que você deseja, a tua promoção está na tua submissão Por isso Marcos, por questão do tempo, nós não vamos ler, mas eu vou contar Marcos capítulo 10 Tiago e João, dois irmãos, filhos de Zebedeu, aproximam-se de Jesus e eles fazem um pedido E as palavras deles são, mestre, vamos te pedir algo e queremos que o Senhor faça conforme nós estamos te pedindo Jesus olha para eles e fala, ok O que é isso? Na sua glória, nós queremos que um sente a sua direita e um sente a sua esquerda Aí Jesus olha para eles e fala Vocês não sabem o que estão pedindo Não, não, um quer ser o ministro da defesa E o outro o ministro da economia Jesus falou, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados no batismo que eu vou sofrer? E Tiago e João responderam, claro que podemos Jesus vira e fala, então vocês vão beber do cálice E vocês vão ser batizados nesse batismo Agora quem vai sentar à direita e à esquerda Não cabe a mim este lugar, é para aqueles que já foi preparado Aí a Bíblia diz que os discípulos, outros dez escutaram E ficaram bravos com Tiago e com João Aí Jesus chamou os doze Meu Deus E falou no versículo 42 Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações As dominam E as pessoas importantes exercem poder sobre eles Mas não será assim entre vocês Ao contrário Quem quiser tornar-se o mais importante entre vocês Deverá ser servo Dois amens e um yes E quem quiser ser o primeiro Deverá ser escravo De todos Pois nem mesmo o filho do homem Veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida Em resgate Por muitos A Havaiana foi lançada dos portais eternos Está vendo em câmera lenta No meio da sua testa Presta atenção No versículo 37 Então eles falam Permite que na tua glória Um se sente à sua direita E o outro se assente à sua esquerda Meu irmão Os capítulos anteriores Jesus estava falando Consequentemente Uma vez atrás da outra Falando eu vou sofrer Eu vou ser traído Eu vou morrer Eu vou ser crucificado Mas o templo será restaurado Mas a despeito de tudo aquilo Que Jesus declarava Sobre o sofrimento Que estava por vir Os discípulos não conseguiram entender Que o reino que eles estavam imaginando Não era o reino que Jesus ia estabelecer Em outras palavras Eles estavam querendo oferecer Uma estrutura humana Uma estrutura terrena Num plano celestial Eles vieram e falaram Mestre Nós temos uma estrutura de política Para você estabelecer no teu reino Nós queremos um à sua direita E um à sua esquerda No tempo de Davi era assim Um rei sentava num trono E sentava um à direita E o outro à esquerda Os homens estavam tentando implementar Uma estrutura humana Naquilo que era divino Os homens queriam implementar Uma estrutura política Naquilo que era reino Eles queriam colocar a mentalidade da terra Naquilo que era plano divino Ah, você não tá entendendo Vou facilitar Pra você entender Aquilo que Deus está fazendo na tua vida Foi plano determinado por céu E não tem estrutura terrena Não tem planejamento terreno Não tem política terrena Que vai trazer pra tua mão Aquilo que o céu declarou pra sua vida Em outras palavras Você não depende de Lula Não depende de Biden Não depende de Trump Você não depende De nenhuma estrutura terrena Pra você desfrutar Daquilo que foi projeto Forjado na glória Para a tua vida Jesus olhou pra eles E falou Para de tentar forçar Uma estrutura terrena No meu plano celestial Porque a gente vem pro reino de Deus E a gente quer implementar Aquilo que a gente espera Meu irmão Deus vai elevar a tua mentalidade Porque aquilo que Deus tem pra você Não vai ser uma mentalidade terrena Que vai te colocar no lugar Que Deus tem pra você Não, você não está entendendo Eu vou falar pra você Meu irmão A promessa que Deus fez pra você O caminho que você vai chegar Na tua promessa Não é um caminho terreno Não é um caminho lógico Não é uma estrutura Dessa terra É um caminho que vai ser preparado Rapachori Antare E cantará Mashi É um caminho que só a mão de Deus Pode abrir É um caminho que só a presença Do Pai pode abrir Em outras palavras O que Deus tem pra você Não tem como manipular Pra conseguir Os discípulos queriam manipular o mestre Para satisfazer um desejo carnal Eles queriam status e reconhecimento E eles falaram Eu vou usar de uma estrutura Eclesi... Vou usar dessa estrutura Pra satisfazer O meu desejo Terreno Oh, abençoado Florzinha do Jardim Eterno Eu vou falar pra você Tudo que você tiver que manipular Pra conquistar Você vai ter que manipular Pra manter Meu irmão Se a manipulação Que te coloca lá É manipulação Que vai te guardar lá Agora se você Depender da manipulação Conta os seus dias Porque você vai conhecer Pessoas que manipulam Mais do que você Que controlam Mais do que você Agora quando Deus Decide colocar a mão Sobre alguém Quando Deus derrama A unção Sobre alguém Meu irmão A unção abre a porta A unção abre o caminho Quando Deus decide Fazer algo em alguém Não tem manipulação Necessária Para Deus realizar O que Ele tem pra você Pastor O que você está falando? Eu vim te libertar Da necessidade de manipular E você vai sentar E deixar Deus trabalhar por você Deus abrir a porta pra você Deus promover você Deus elevar você Porque quando Ele coloca Não tem ninguém Ah não, não, não Não tem ninguém Que tira Mas sabe o que eu acho incrível? Que Tiago Queria satisfazer um desejo terreno E aí ele encontrou um João Que foi na visão dele Você sempre vai encontrar Um irmão Pra ir na tua visão carnal Vou falar pra esse lado aqui Que esse lado aqui Tá meio Caladinho hoje Quando você quiser fazer uma coisa Que não tá muito certo Você sempre vai achar companhia Você sempre vai encontrar alguém Que vai encorajar você A fazer uma coisa Que você não deveria fazer Tiago virou e falou assim Eu quero sentar à direita O João falou Então eu vou sentar à esquerda Vamos lá E vamos falar com ele Deixa os dez de lado Nós vamos pegar ele Na hora que ele estiver sozinho E nós vamos pedir pra ele O texto fala Que os discípulos viraram pra ele E falaram assim Nós vamos te pedir uma coisa E faça conforme estamos te pedindo Ousado Meu Deus Encontrou alguém Agora meu irmão Pra fazer a coisa certa Nem sempre você vai encontrar O suporte que você precisa Pra ele satisfazer E no desejo da terra Eles encontraram o irmão Que dava o suporte Que eles precisavam Jesus Pra cumprir o seu chamado Ele chorou sozinho Ele soou sozinho Ele pediu pra orar com ele Ninguém nem orou com ele Eles foram dormir Então eu vim te falar uma coisa Meu irmão Não meça o seu sucesso Baseado no suporte Não meça o seu sucesso Baseado no suporte Que você tem Tem hora que você está sozinho Mas o general dos exércitos Está do teu lado Tem hora que você olha Pra direita e pra esquerda Não tem ninguém segurando a tua mão Mas tem o Espírito de Deus Falando vai Não continua Não para Prossiga Não olhe pra trás Tem hora que você não encontra O suporte desejado Mas eu vim como profeta Neste lugar Liberar uma palavra pra você Com suporte ou sem suporte Se você tem a visão Não abra mão da visão Não desista da visão Não pare até chegar Na tua visão Chore sozinho Ore sozinho Jejue sozinho Bata na porta sozinho Deus não precisa De uma multidão Pra te colocar onde Ele prometeu Ele precisa de um coração fiel Um coração entregue Ele precisa de alguém Que não abra mão Que não se venda Alguém que não desista Alguém que compreenda Que a fidelidade de Deus É suficiente Pra te promover Pra te elevar E para te abençoar Irmão Irmão, Deus tá aqui Já falei Já falei, vou repetir Aqui Não é lugar de entretenimento Você quer entretenimento Vai na Disney Evangelho é demonstração de poder Evangelho é demonstração de poder Evangelho é demonstração de poder Evangelho Vou falar pra vocês aqui Só pra testificar Hoje à tarde Eu tava falando com Augusto Cury E ele disse Você precisa escrever os seus livros Aí eu falei Eu não sei nem por onde começar Falou Você vai treinar uma geração Aí ele falou Não pense em um culto cheio Pense em milhares e milhares E milhares e nações E nações E nações Porque onde você não chegar O livro vai chegar Aí eu chego aqui Aí eu chego aqui Tô ali no lobby Aí vem umas criancinhas Me abraçar Aí eu abracei Aí tinha uns irmãos ali Quem eram os irmãos Que estavam ali na frente Nem lembro Mas tinha uns irmãos ali Aí eu virei pra eles E falei assim Falei Quem tava lá? O André estava lá Nosso atleta Virei pra ele e falei Não entendo O que que essas crianças Traz de mim Falei pra ele No lobby Antes do culto Falei Eles vêm abraçar Faz fila Fala que não quer mais Ser jogador de futebol Quer ser pastor Igual o pastor Léo Traz cartinha Eu falei Eu nem tenho paciência Só tenho pros meus dois E as vezes Falta paciência Pra eles Oremos Oremos Aí Chego aqui Gerações Crianças Adolescentes Por que que eu tô falando Isso pra você Meu irmão Você tá achando Que Deus Te ouve Quando você tá aqui No culto só? Ei Você tá lá no trabalho Você tá lá em casa Você tá no telefone Deus tá escutando O que você tá falando Ele tá falando Ah você acha Que você não consegue Ah você acha Que você não vai dar conta Prepara o teu coração Que eu vou liberar Uma palavra Pra você hoje a noite Meu irmão Só que eu tô falando Pra você Tudo que você precisa É preparar o seu coração Pra falar Deus Se não for pra ser sobrenatural Eu não quero Eu só quero Se vier do Senhor Eu só quero Se o crédito for seu Eu quero tudo aquilo Que sozinho eu não alcanço Que o meu budget não compra Meu planejamento Não abre o caminho Eu quero algo Que vai apalar Nas minhas estruturas Eu quero viver algo Que eu vou reconhecer Que foi a mão de Deus Não foi o diploma Não foi a habilidade Não foi a conta bancária Não foi a conexão Não foi a manipulação Foi a mão poderosa de Deus Abençoando Por isso a palavra diz Se submeta Debaixo da mão Poderosa de Deus E no tempo certo Ele te abençoará Se submeta A mão poderosa de Deus E no tempo certo Se submeta Se submeta Se submeta Tá aí algo Que as pessoas Não querem falar Tá aí algo Que essa geração Não quer viver Tem que se submeter Tem que obedecer O pai A mãe Tem que seguir a visão Da igreja Do pastor Obedecer O diretor da escola Tem que se submeter A tudo aquilo Que Deus está fazendo Porque a sua Promoção Está na sua A sua promoção Está na sua Está na sua Ainda bem que eu vim Aí nota Tô terminando já Calma Em breve Sabe que eu amo Que Jesus Não repreende Não repreende Marcos A ambição deles Jesus não vira Para eles E fala assim Não vocês Não tem que desejar Ser o maior Não vocês Não tem que desejar Ser o melhor Mas Se você quiser Ser o maior Você vai ser Escravo de todos Se você Quiser Se você Quiser Chegar No topo Você vai Servir A todos Sabe o que Deus Faz o convite Deus faz o convite Não para Repreender A ambição Mas para Consertar A motivação Deus convida Eles para Falar o seguinte Eu posso Te levar Lá Mas eu Vou Te colocar Lá Com o coração Certo Ah não 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 Eu vou Te levar No topo Mas eu Vou Te levar No topo Com o coração Certo Sabe o que Deus está Falando Você pode Ser o melhor Empresário O melhor Escritor O melhor Líder Você pode Ser o melhor Pai A melhor Mãe Você pode Ser o melhor Em tudo Mas se você Quiser Tudo Você vai Servir A todos Eu posso Te colocar Na onde Você enxergou Mas o teu coração Tem que estar No lugar Certo Meu irmão Deus pode Te dar Tudo E fazer Abundantemente Mais A pergunta É qual O coração Que eu estou Para chegar Neste lugar Porque o que Adianta Conquistar O mundo E perder A sua alma Deus falou Para eles Ei Eu posso Te colocar Mas você Vai ter Que servir Todo mundo Porque Nem o filho Do homem Veio para Ser servido Mas ele Veio para Servir Nem o filho Do homem Veio para Ser servido Mas ele Veio para Servir Se submeta Se submeta A submissão Fala de Obediência E humildade Obediência E humildade Obediência E humildade Obediência Eu sou Eu sou Daquela época Que pai e mãe Te falam Alguma coisa Você não bate Boca Tem mais alguém Aqui Que veio É Quem aqui Já escutou A última palavra É a minha É Eu sou Daquela época Meu irmão Que ninguém Bate a boca Com o professor Na sala de aula Com o diretor Não Com o pastor Meu irmão Nunca Submissão Obediência Você não Precisa Concordar Para Obedecer Alguma coisa E esse É o problema Esse mundo Secular Fica ensinando Que nós Temos que Concordar Porque eu tenho O direito De ter A minha Verdade Você O direito De ter A tua Verdade Ou seja Nada é Verdade Então a menos Que a gente Concorde Eu não Preciso Me submeter Aí o evangelho Vem e fala Não você vai Se submeter Florzinha Concordando Ou discordando Achando bom Ou achando ruim Eu não te chamei Para dar opinião Deixa eu falar A gente não vive Numa democracia A gente não vive Aonde você dá voto A gente vive Num lugar que é reino E esse reino Tem o nome de um rei E o nome dele É Jesus Cristo Quando ele declara Alguma coisa Ele não pede voto Não pede a opinião Ele decreta Ele manda E quem é filho Obedece Quem é filho Entra na visão Obediência E humildade Mas para obedecer Tem que ser humilde Tem que ser humilde Tem que ser humilde Tem que ser humilde Deixa eu falar Para vocês Vou terminar Com esse pensamento Bati o record É vai ter a parte 2 Marcos já sobe aqui Já sobe aqui Já pega o microfone Mal sentou Já levanta Vamos aplaudir Fala Tiago Tiago queria uma posição Política Certo Tiago queria se assentar A direita Do Messias Certo Jesus falou o que Para ele Você vai beber Do meu cálice Falou mais o que Para ele Você vai ser batizado No meu batismo Anos mais tarde Presta atenção No que eu quero Falar para você Tiago Ele é o primeiro O primeiro discípulo A ser morto Dos 12 Aí a Bíblia diz Que ele foi capturado E Agripa O rei da época Ele queria alcançar E ter fama Entre os judeus Aí ele decidiu Matar um dos cristãos E aí ele traz Tiago Aí Agripa Traz ele no meio Arrasta Batem nele Fazem aquela coisa toda E ele decide Matar Tiago Na frente de todo mundo Do lado Tiago Tem um soldado romano Historiadores escreveram isso E aí eles arrancam A cabeça De Tiago Tiago não nega Tiago não muda De opinião Tiago não troca O discurso dele Ele fala Eu acredito em Jesus Eu sou discípulo dele Eu não mudo aquilo Que eu acredito Matam Aí o historiador Conta que o soldado romano Que estava do lado De Tiago Olha para aquela Fidelidade A Jesus E se converte Aquele homem Começa a chorar E fala Eu quero esse Jesus Que ele seguiu Porque nem a beira da morte Ele negou o nome dele Aí Agripa Levanta E fala Você quer esse Jesus? Você vai ter o mesmo fim Ele falou Não importa O soldado romano Ajoelha E Agripa Manda arrancar a cabeça Dele também Um soldado romano Foi inspirado A perder a vida Por causa de um discípulo O que eu estou falando? Tiago no começo Estava lutando Por uma posição social Agora ele estava Inspirando pessoas A abrir mão Da própria vida Por causa de uma causa Oh meu Deus Oh meu Deus Alguma coisa aconteceu Dentro de Tiago Que ele compreendeu Ele falou Existe algo eterno Preparado para mim Não é sobre posição Não é sobre título Não é sobre status Não é sobre reconhecimento Não é sobre seguidores Sobre curtidas Não é sobre comentários É sobre um peso de glória Que está sobre a minha vida Eu prefiro perder a cabeça Na terra E ser a minha cabeça Coroada no céu Do que alcançar tudo Nessa terra E ser desconhecido no céu Antes eu inspirava as pessoas A buscarem uma posição social Agora eu vou inspirar as pessoas A perder a cabeça Por esse reino Tem alguém neste lugar Compreendendo Que o chamado de Deus Para a sua vida É para você se submeter E quando você se submete Deus te promove Deus te abençoa Deus te expande Deus realiza Deus faz O que eu estou falando Para você meu irmão Eu estou falando Para você Que aquele homem Que antes queria uma cadeira Agora encontrou submissão E quando ele se submeteu Ele encontrou O lugar de honra dele Na glória Igreja Se desprenda Que não obedece Nós somos a geração Da obediência Nós somos a geração Da submissão Nós vamos trazer o avivamento Com o nosso posicionamento Diante da presença Do Deus que manda Do Deus que ordena Do Deus que libera Palavra Tem alguém preparado Para se submeter Tem alguém preparado Para se entregar Tem alguém preparado Para se lançar No mar E na correnteza Da obediência De Deus Para viver um plano Extraordinário Do Senhor Submissão 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 A sua promoção Fala para quem está do lado A sua promoção A sua promoção Está na sua submissão Está na sua submissão Deus está neste lugar Deus está neste lugar Ninguém chegou aqui a toa Ninguém chegou aqui Porque você foi convidado Foi Jesus que te trouxe aqui Hoje a noite Foi a presença Do Espírito Santo Que te colocou Nessa cadeira Ele quer falar para você Se submeta ao processo Se entregue ao processo Eu vou te promover Eu vou te abençoar Eu vou realizar Se lance naquilo Que eu tenho para você Pare de resistir Pare de fugir Pare de lutar Deus tem um plano Extraordinário Para abençoar a tua vida Meu irmão A terra está clamando A terra está pedindo E Deus está procurando Os filhos obedientes Que vão se posicionar Em submissão Para receber a promoção Que vem de Deus Meu Deus Meu irmão Você nunca sabe Você nunca sabe Você nunca sabe Cadê o Pi? Aqui Fica de pé Ele é o líder do Legacy Lá em Miami Falar para você Dezoito anos atrás Eu estava nesse prédio Pregando para os adolescentes E ele veio do Brasil Servimos na mesma igreja Lá no Brasil Ele veio passear E aí eu liberei uma palavra Sobre ele Eu falei assim Você não veio ao passeio Você vai ficar aqui Você vai ficar nesse lugar Você vai ter os filhos aqui Você vai viver o teu ministério aqui Dezoito anos depois Fomos para o CFN E tudo Estamos aqui Gente Foi uma loucura Eles chegaram cedo Para saber como funciona O culto fé Eu olhei para ele Fiquei Meu Deus Foi nesse prédio Meu irmão O tempo passa Mas as palavras do Senhor Não passam Você pode não lembrar Do que ele falou Mas toda palavra Liberada para a sua vida Se cumprirá Dezoito anos depois Estamos servindo No mesmo ministério Eu e Orlando Ele e Miami Estamos aqui Levando a bandeira Do evangelho Para testemunhar Que quando Deus faz Deus cumpre o seu trabalho Se submeter Seu trabalho Obedecer Seu trabalho Ser humilde Seu trabalho É se entregar Seu trabalho É fazer parte Do mover Que Deus está fazendo Para de ser o rebelde Para de ser o crítico Se posiciona Para ser parte Da solução Parte da visão Parte da resposta Deus não quer a tua opinião Deus nem precisa Do teu talento É um privilégio Fazer parte Do que Deus Está realizando É você que decide Se você vai ser parte De quem vai edificar Ou se você vai fazer parte De quem não faz diferença nenhuma Para o reino de Deus Quando você se submete Deus te promove Deus te abençoa Deus te eleva Joga a mão lá em cima Fecha os seus olhos É É Fala para ele Eu me submeto 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 Meu Deus Meu Deus Você não sabe Você não sabe Olha o pastor André Pastor naquela assim Se submeteram Olha o que deu Você não sabe Vieram Foi passeio Não Tempo sabático Olha o tempo sabático Que que deu Eu Se tivesse me perguntado Eu já teria falado Que Valadão Não consegue descansar Muito tempo Se submeteu Se submeteu Meu irmão Quando você O poder Da submissão Tem pessoas Sendo libertas Hoje O que te trava É a tua rebeldia Mas quando você Se submete Deus te promove